O Test Drive desta semana é numa nova versão do Chevrolet Cruze. Já dá pra ver que o visual dele é diferente, né? E essa é a proposta, é o Cruze Midnight. Todos os detalhes dessa versão que acaba de chegar nas lojas, você confere agora no Pajussaraldo Live. A versão Midnight do Chevrolet Cruze foi lançada no início do ano, junto com a versão RS do Cruze hatch. Os dois chegam para ampliar as opções da família Cruze. Falando do sedã, o nosso teste desta semana, ele aposta no visual robusto e exclusivo para se diferenciar dos concorrentes. O modelo estreia um novo conceito para a versão Midnight da Chevrolet. Além do tradicional preto ouro-negro, que é esta versão que nós estamos testando, o cliente também tem opções de outras cores metálicas para a carroceria. E o visual diferente não é só por fora. Por dentro, os acabamentos, desde os forros do teto até os revestimentos soft touch das portas, ganham um novo tom. Mais escurecido, como sugere o nome da versão. Vamos detalhar mais um pouco o visual externo do Cruze Midnight. Começando pela marca da Chevrolet com fundo preto e pela moldura em cromo escurecido da barra, que divide as duas entradas de ar do motor turbo. A grade, com elementos estéticos internos alusivos à tecnologia, é própria do sedã. Os faróis têm máscara negra, com luz de condução diurna em LED e luzes auxiliares, tipo canhão, que complementam o conjunto. As rodas são de aro 17, em dois tons, mesclando preto e cromado. Para que os vincos da carroceria sejam evidenciados, não existem frisos no modelo. A silhueta do veículo, marcada pela caída do teto, deixa o sedã com cara de cupê. Espaço é o que não falta no Chevrolet Cruze, tanto para passageiros como para bagagens. O entre-eixos mede 2,70 metros, e o porta-malas acomoda até 440 litros. A versão Midnight do Cruze vem equipada com o mesmo motor disponível nas demais versões. O 1.4 Turbo da Chevrolet, que desenvolve até 153 cavalos, quando abastecido com etanol. O torque também é muito bom, 24,5 kgfm. Além disso, acoplado a esse motor, tem um câmbio automático de seis velocidades. E justamente graças ao motor, o Cruze é ágil no trânsito e tem consumo equivalente aos de veículos bem menores e menos potentes. De acordo com o Inmetro, o Cruze 2022 faz em média 7,6 km com etanol na cidade e 9,4 km com etanol na estrada. No caso da gasolina, a média passa de 11,1 km com litro na cidade e chega a 13,5 km com litro na estrada. A velocidade máxima é de 214 km por hora. O modelo vai de 0 a 100 em 9 segundos. Bom, a melhor hora do nosso test drive é claro que é dirigir, né? Testar o carro, conhecer mais detalhes do modelo. Olha, eu não tinha dirigido ainda essa nova geração do Cruze e me surpreendeu bastante o desempenho desse motor. É um motor turbo, 1.4 Turbo, com 153 cavalos de potência, mesmo sendo turbo uma excelente economia de combustível segundo o Inmetro e o detalhe, ele tem um câmbio automático mesmo de 6 velocidades. Você pode fazer as trocas sequenciais através aqui da alavanca, né? Seja para o mais como também para redução ou deixar aqui no totalmente automático. Detalhe interessante aqui do Cruze Midnight é o desempenho, né? De fato, eu não tinha dirigido, como eu falei, essa versão turbo desse modelo aqui da Chevrolet e esse mesmo motor que vem no Midnight está disponível também nas outras versões do Cruze. Então, assim, realmente é muito interessante. Tem desempenho, tem economia de combustível também e tem retomadas muito legais também, né? Para ultrapassagem, enfim, bem interessante mesmo. E por isso que é interessante fazer o test drive, porque quando você conhece o carro e testa o carro, você tem uma outra opinião também sobre o modelo, né? E olha só o que vem de série nesta versão do Cruze Midnight. O Cruze Midnight ainda vem com o revestimento premium dos bancos, painel, ar-condicionado com controle eletrônico de temperatura e sistema automático de recirculação, partida por botão, chave eletrônica para travamento e destravamento das portas e também da tampa traseira, além de regulagem de altura dos faróis, sensor de estacionamento traseiro, controlador de velocidade de cruzeiro e limitador de velocidade. Em relação aos pacotes de segurança, o Cruze Midnight tem airbags frontais, laterais e de cortina, aviso sonoro para utilização do cinto de segurança, controle eletrônico de estabilidade e tração com a função de assistente de partida em aclique. O modelo também conta com nível 4 de conectividade, o mais avançado disponível no mercado com o MyLink, com Apple CarPlay e Android Auto, Wi-Fi nativo, serviço on-star para serviços de emergência e segurança, mais Chevrolet, um app para comandar funções do carro, e a tecnologia OTA, capaz de promover atualizações de sistemas eletrônicos do veículo via internet. Um sedã que oferece excelente desempenho, muita tecnologia e um belo visual. O Cruze Midnight é uma boa pedida para quem quer sair da mesmice. O modelo custa R$ 139.350, preço de março de 2022, e já está disponível nas concessionárias. E aí, gostou do Chevrolet Cruze Midnight? Essa versão super diferenciada do sedã da Chevrolet? Para conhecê-lo melhor, dá uma passadinha na Chevrolet Boa Terra, parceira nossa do Grupo Boa Terra aqui em Alagoas. Tem Maceió, tem Arapiraca e tem Penedo. Confere o carro, faz o test drive, conhece os diferenciais aqui do Cruze. Para ver outros vídeos, vai no nosso YouTube, o Auto Live. QR Code está na tela. Você tem essa possibilidade, inclusive, de ver outras versões, outros sedãs. Se você está pesquisando aí, nada melhor do que dar uma pesquisada também no nosso YouTube, o Auto Live. Para conferir mais detalhes, bastidores, o nosso Instagram é o Pajussan Underline Auto Live. O meu pessoal é Edson Moura TV e mais notícias, tnh1.com.br. Por hoje é só, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Semana que vem a gente volta com mais um Pajussara Auto. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho